Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas, eu sou bióloga e nós somos do Rio Grande do Sul. Todas as semanas nós temos três vídeos. Hoje eu venho falar com vocês sobre uma planta que não é muito falada na internet. Eu tive bastante dificuldade para descobrir informações sobre ela, peguei vários livros, que é esta aqui, é o Boldinho Suculento ou também chamado de Plectantros Prostatus. Ele não é muito comum entre os colecionadores de suculentas, na verdade eu achei, eu ganhei de uma amiga, uma mudinha e comecei a cuidar e aí ficou coisa mais linda. Esta planta aqui é chamada também de Boldinho, como eu falei antes, porque ela é do mesmo gênero do Boldo, Boldo, o Boldo verdadeiro. Ele é natural da África, tem um crescimento rápido e pode ser cultivado a meia sombra em pleno sol. E aqui a gente nota duas nuances dele, aqui ó, tu tem uma que fica com as folhinhas um pouco mais escurinhas, ali tem um avermelhado e tem o bem verde. Quando eu ganhei, ela estava menorzinha, ela estava com as folhas menores. Eu coloquei ele no sol e ele desabrochou, ficou muito bonito. É uma planta angiosperma, isso quer dizer que tem flor e tem fruto. Ela tem o cheiro bem, bem forte, se a gente cheirar aqui, se um dia você puder, você sentir o cheiro é bem característico, porque é do gênero Plectantros, que tem outras espécies aromáticas. Ela tem as flores pequenas de cor vermelha, não é o principal desta planta e o solo importante para ela é um solo bem drenado e rico em matéria orgânica. Essa planta aqui é uma suculenta, então eu vou falar, fazer rapidamente uma muda para vocês verem como ela cresce rápido. Essa muda vai ser feita hoje, hoje é dia 12 de maio, eu vou colocar essa muda aqui e aí a gente depois mais adiante eu faço um vídeo para mostrar quanto tempo demorou para encher tudo isso aqui. Então como é que a gente faz muda? Muda por estaca, como é suculenta a gente vai tirar uns raminhos, eu vou escolher uns raminhos, ela vem com a raiz, a raizinha, porque ela é uma planta que vai, é uma planta reptante, ela vai procurando o solo e eu vou pegar aqui, olha que lindo ó, ela vai, ela tem raiz em tudo que é parte. Então eu vou colocando aqui várias dessas aqui, posso puxar com a raiz, se eu não conseguir puxar com a raiz, eu vou pegando essa partezinha, eu posso enterrar, que ela vai criando raiz e vou pegar mais umas daqui ó, pegar um montão aqui ó, e vou colocar ela aqui em cima. Daqui a alguns, algumas semanas eu faço um novo vídeo para mostrar como ficou o plectantros que eu, que nós acabamos de plantar. Então logo que a gente planta no substrato próprio para suculentas que tem no canal, eu vou deixar o link no final do vídeo para vocês acessarem e verem como a gente faz o nosso substrato, que é um substrato bem leve. E tá ó, feito, vou pegar só mais, ficar mais fortezinho, mais completo ó, aqui. E depois que eu fiz isso, eu vou então molhar, posso molhar bem molhado. É uma planta que não é exigente em termos de adubação, tu pode adubar ela uma vez por ano, ela tá super bem, ó, e está, está bem aguado, está, não está bonito agora, porque ela, ela tem que se organizar ainda dentro do espaço dela, e eu vou aguardar ela crescer. E ela vai ficar linda como essa aqui, ela é usada como pendente, ela fica muito bonita e pode ser usada também em solo, em sol pleno ou meia sombra. Você gostou de aprender sobre plectantros prostatos, o boldinho suculento? É uma planta muito bonita e pouco falada. Se você tiver, tiver algo para perguntar, algo para nos dizer, coloque nos comentários, a gente vai ler e vai responder com muito carinho. Fique à vontade para se inscrever no canal e até o próximo vídeo.